Nós temos aí uma situação muito difícil para o síndico para que ele possa elaborar, porque tem um procedimento de regras de saúde que deve ser analisado e implementado, porque assim de fato poderão ser utilizadas as academias, as piscinas e também as quadras. E aí o que a gente tem que avaliar, com esses protocolos de saúde que nós temos que seguir, se esse condomínio tem essa condição, que se ele não tiver, aí ele pode infringir, sim, ter uma multa aplicada e criar mais confusão com aglomeração, de fato. É, doutora, agora a senhora vai concordar comigo com uma coisa, está todo mundo presinho em casa, tudo passarinho na gaiola, todo mundo doido para bater asinha, a meninada doida para invadir a piscina, mas não pode, aí só pode 30%. Como é que esse síndico que agora está com o negócio aí na mão, está com a bomba na mão para administrar sem ter rusga ali com os moradores, como é que ele vai fazer isso? Você tratou de um ponto muito importante. Olha, o decreto disse, aquilo que for para a saúde, o que não for para a saúde, então não tem, ou seja, lazer não pode. Então a criançada vai descer para a piscina? Não. Só aquela pessoa que vai agendar e que tem um horário acompanhado para exercer e não pode ter aglomeração, ou seja, o síndico tem que ter todo um agendamento de quem vai usar e que horário vai usar. Então a quadra poliesportiva vai poder usar. Não, mas ela não vai ser utilizada por todo mundo. Horários específicos. Então o meu personal vai vir. Horário específico. E também o morador, só aquele que pode utilizar. E o que vai acontecer com isso? Nós temos que avaliar os procedimentos que foram impostos. De limpeza, número de pessoas, ou seja, não é tão simples assim. Bom, mas eu quero usar. Eu não tenho essa infraestrutura. O que eu posso fazer? Posso chamar, então, o condomínio, os moradores, através de uma assembleia virtual ou uma enquete virtual, porque também não vai poder ter reunião em conjunto. Certo. Doutora, agora tira uma dúvida da gente. Sim. Inclusive, eu acho que muitos síndicos se interessaram por isso. Esse síndico, ele vai poder aplicar multas a esses condomínios que descumprirem essas regras? Como é que fica essa questão? Isso também é um fato que a gente tem que levar. Esse decreto, ele é municipal, ele não é regimental, ele não é do condomínio. Então não cabe ao síndico, se ele não tiver isso especificado no seu regimento e convenção, a multa. Essa multa é do poder público. Então, o síndico, se tiver alguém que não esteja cumprindo da forma, se eles implantaram isso, não cabe ao síndico multar. Ele pode advertir, ele pode chamar a atenção. Mas se tiver multa, do poder público. Se chama o poder público para isso. Então, o síndico só pode multar, se ele estiver estabelecido, dentro do seu condomínio, esta regra de cobrança. Porque o que nós temos é um decreto. E o decreto não pode ser cobrado pelo condomínio. A finalidade de custo disso não é para o condomínio.